E aí, tudo certo? Beleza? Professor Cristiano Andrade de volta, aqui no canal Marco Zaba. Vamos resolver uma questãozinha aqui que envolve um pouco de geometria, um pouquinho de regra de três. Antes de iniciar, vou fazer um convite para você que é novo no canal. Para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades. Tem muito material bacana. Gostou ou não like? Compartilha geral. Uma pessoa precisa fazer um anúncio em um jornal. A editora cobra o valor de R$3,00 por centímetro quadrado de publicidade. Então, tem essa proporção aqui. R$3,00, um centímetro quadrado. Provavelmente, a gente vai usar essa proporção. Vamos ver. Qual será o valor cobrado para publicar o anúncio, caso ele tenha um formato retangular de 6 centímetros por 8 centímetros? Dito e feito. Exatamente isso que a gente vai ter que fazer. Então, vou pegar aqui. Vamos desenhar para você entender melhor. Então, você vai ter retângulo 6 por 8. A área do retângulo, base vezes altura. A área do retângulo, base vezes altura. O triângulo é base vezes altura sobre 2. O retângulo não divide por 2. Então, eu vou pegar a base, que é 8. Se você inverter também base com altura, não tem problema. Se você desenhar de pé, colocar 8 de pé, não tem problema. O cálculo é o mesmo. Porque não está falando nada. Normalmente, é deitado assim. Um anúncio de jornal, normalmente, é deitado. Ele é mais comprido na lateral. Então, 8 vezes 6, 48. Da tabuada mesmo, né? Centímetros quadrados. Daí, eu vou montar a proporção. Uma regra de 3 aqui. De acordo com essa proporção aí, ó. Então, 48 centímetros quadrados. O tanto de reais que eu preciso calcular. Vamos dizer que é x. Aí, eu vou cruzar. 1 vezes x é x. 3 vezes 48. Então, 48 vezes 3. Aqui não tem muito atalho. Vai ter que fazer a multiplicação mesmo. Vamos fazer, então, na raça. 48 vezes 3. 3 vezes 8, 18. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. 138. Tá? Vamos conferir? Não. Eu estou multiplicando como se fosse 6. Viajei, ó. Pera aí. Viajei. Estou pensando em 6. Não sei porque está nessa cabeça. No outro exercício, era 6. Pera aí. 3 vezes 8, 24. Nossa, essa foi feia, hein? Essa foi feia. 3 vezes 12, 12. Mais 2, 14, hein? Tá, mas eu estou pensando que estou multiplicando por 6. Uma viagem. 3 vezes 8, 24. O quê? Opa. Fala, nossa. Não vou cortar, não vou editar. Às vezes você está pensando em outro número. Acontece. Você está em outro exercício. Era 6. Um monte de 6. 6, 6. Fica na cabeça. Então, ó. 144 reais. Letra A. Letra A, o gabarito. Beleza? Então, 144. Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou, dá um like. Compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique aqui no sininho para receber as novidades. Venha conhecer meu canal também. O canal Cristiano Andrade. Vou deixar o link para você. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.